Olá, sou a Monique Carvalho, sou filiada ao PCO e eu venho através desse vídeo prestar meu apoio e solidariedade ao partido que teve, incluindo no inquérito das fake news e teve todas as suas redes sociais derrubadas de uma só vez. Eu aproveito para convidar todos para a conferência que vai acontecer no dia 25 e 26 de junho que vai ajudar a gente a construir essa luta pela liberdade de expressão e contra essa ditadura do judiciário que está sendo implantada no nosso país.